LB Divulgações, o Moral de Itajibabaia Isaac gosta de produções, esse sim é Moral LB Divulga 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 A CIDADE NO BRASIL Eu li que o véu do templo se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou Me deu livre acesso pra entrar Ninguém agora vai sentir por mim, não A pão real, a presença do Senhor Sou sacerdócio real Sou o povo adquirido Sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador Adorarei, adorarei Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei, adorarei, adorarei Não me derrubo Quero adorar Mesmo chorando, quero adorar Faltando tudo, quero adorar Mesmo sofrendo, quero adorar Se tudo gosta de barulho, sai ou leva de mim Agora sai perto de mim Deixa eu adorar, deixa eu levantar a mão e dizer Adorarei, adorarei Vem, adorador, vem, vem, vem Adorarei, adorarei Ele não me derruba Quero adorar Não me derruba Quero adorar Não me derruba Não me derruba Se a noite chegar Adorarei, adorarei E o meu novo Isaac Cospe Produções Esse sim, é moral Se o sol se for e a noite chegar Não me derruba Não me derruba Não me derruba Se o sol se for e a noite Não me derruba 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 Nem derruba Nãoม mereja Não me derruba Pai Senhor És o Deus da minha salvação És o teu dom Não minha paixão Minha nução E o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 MARAVILHOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MARAVILHOS A CIDADE NO BRASIL 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 VAMILHOS VACIL A CIDADE NO BRASIL AO LIRE NO BRASIL . SUUS . ? Isaac Góspel Produções, esse sim é moral Ainda que os minutos se envolvem Ainda que os colegas tudo 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 Teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá Ainda que os noites se fogam, ainda que as negras subam Teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá E eu vou te esconder em mim, com isso ainda onde eu quero ir Teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá E eu vou te esconder em mim, com isso ainda onde eu quero ir Teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá E eu vou te esconder em mim, com isso ainda onde eu quero ir Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos gestos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas coisas pra tocar, um poema pra te declarar Mas sabe que eu tinha, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar, angústia me ver A dor mais forte do que eu, tento calar a minha voz Eu só queria perguntar, as minhas mãos de adorar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Eu só queria perguntar, as minhas mãos de adorar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar, angústia me ferir A dor mais forte do que eu, tento calar a minha voz Tentou roubar tua canção E trofocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar, as minhas mãos de adorar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Eu só queria levantar, as minhas mãos de adorar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Eu só queria levantar, as minhas mãos de adorar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Deixar ela de marrolar Eu só queria levantar, as minhas mãos de adorar Deixá-la de malhar, deixá-la de malhar Deixá-la de malhar Deixá-la de malhar Deixá-la de malhar